E aí jovens de firmeza, começando aqui mais umas incríveis aventuras de Van Helsing, estamos aqui na segunda parte, na segunda vídeo do Van Helsing 3 Vou louco, que susto cara, ele quer me atacar, ah esse aqui é o flautista? Ele está com as crianças aqui, o que você está fazendo com as crianças? Como o jogo é bem detalhado, você dá um zoom, dá para você ver bem a cara dos caras ainda Calma caçador Ah Ahn, eu vou deixar ele levar as crianças cara, eu posso estar fazendo uma grande merda, mas... Assim a coisa muda de figura, diga lá o que tem em mente. Será que eu fiz certo? Ele me deu a fonte do poder dele, nossa... Fonte do poder dele são um monte de itens ruins. Ou seja, nenhum dos itens deles aqui... É bom pra mim. Bom, fiz besteira. Legal que nesse jogo não tem como você voltar, né? Esse aqui é foda, cara. Tinha que matar ele mesmo. Oh, droga. Acontece, né? Dá aquela tristeza no coração, mas é a vida. Esses vão aí falar acidental. E tal Deixa eu ver se conseguiu abrir no diário Na última vez que ele tem abrido o diário, eu travou o jogo É o pai do Van Hels No capítulo 7, o flautista, deu errado Vamos ver se tem um cheat, tem como Alterar a missão pra eu conseguir ir lá e fazer ela Vamos dar uma olhada É que as vezes acontece essas coisas assim Essas decisões assim me machucam Eu achei que vai acontecer um negócio legal Aí não acontece Aí tem umas horas que eu falo Deixa eu ir pelo Nord Mal Aí era pra eu ter escolhido outra questão Pra eu ter escolhido Mas agora eu vou jogar A consciência da principal A consciência da principal A consciência da principal A consciência da principal E assim eu falo A consciência da principal Ah, peraí, eu já tava quase saindo daqui Ah, assim também não, fiol Ah, assim também 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 Ah, assim Ah, assim também Ah, assim também Ah, assim também Ah, assim também Ah, assim, ah, assim Ah, assim, ah, assim Ah, assim, ah, assim, ah, assim Ah, assim, ah, assim, ah, assim, ah, assim, ah, assim, ah, assim, ah, ah, assim, ah, 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 ah desabilitar a minha escolha, sei lá, alguma coisa do tipo não é shit, é só, sei lá, só pra fazer as coisas certas eu acho que eu não vou poder voltar naquela vila não aparece aqui se eu hmm euztei uma porta a entrada a Foi E aí Trying to get rid of me? Don't you know it's futile? I need healing Honey, I'm home I need healing 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 What? Why would I do that? Don't worry Van Helsing, your secret is safe with me Let's go Dente de dragão Peguei esse aí sem querer Tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui no meio do nada aqui, eu vou passar no mouse assim só pra ver se não tem nada que eu vou... Essa flor azul não tem nada aqui, eu vou passar no meio do nada aqui... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, não, não. Não, ficou difícil assim. Com outro tiro aqui, colocar esse de gelo. Não, não. Vamos ter a estrada para as minas no coração da tinta. Eu já derrotei o colecionador. Eu já derrotei. Eu já derrotei. Triturador. Eu já derrotei. Eu já derrotei. Eu já derrotei. Eu já derrotei. Após terem morto seus guardas, derrotei a besta mais poderosa e descobri que tão mestre das portas acordou. É melhor investigar. Não, é ruim. Deixa eu ver se a diferença de dano é muito alta. Eu já derrotei. Eu já derrotei. Ah, meu crítico tava tirando 12 mil. Tá tirando 17 mil. Eu já derrotei. 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 É isso ai, eu vou talar uma base Já comecei a conseguir uns itens bons aqui Não é o melhor que eu tenho É bom, mas não é tudo isso, não? Não é o melhor que eu tenho É isso ai pessoal, vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se curtiu o vídeo, por favor, dá aquele like favorito Se curtiu o vídeo, não está inscrito no canal Se inscreva, curta a nossa parte no facebook Não sigam no twitter, até mais, valeu e abraço Tchau Tchau Tchau